E olha o furto de um caminhão carregado de borracha, mobilizou as polícias de Monte Aprazível, Neves, Paulista e Nipoã nesta madrugada. Repórter Joyce Cremonese tem os detalhes também pra gente. Joyce, boa tarde pra você. Quantas pessoas foram presas aí nesse caso? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que nos acompanham. Quatro pessoas foram presas. Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu nesta madrugada. Foi armado ali um cerco próximo à Estrada das Malvinas, que fica próximo à propriedade, a fim de prender esses criminosos, né? Que contou também com a ajuda dos policiais de Nipoã e Neves Paulista. Durante as buscas, eles encontraram dois homens dentro de um caminhão que acabaram confessando o envolvimento no crime e ainda denunciaram outros dois comparsas. Eles também foram localizados e todos foram encaminhados até a delegacia de Mirassol. Com eles ainda foi apreendida uma espingada. Todos ficaram à disposição da Justiça. E a gente pode dizer, né, Jéssica, que foi uma ocorrência aí que teve um final feliz, já que o caminhão que tinha, estava carregado de borracha, foi entregue ao proprietário. É pelo menos isso, né, Joyce? Obrigada pelas informações falando ao vivo aí da cidade. Obrigada. Obrigada.